Cuida meu amigo, vou dar uma coada aqui ó Viu isso ali? Viu? Um cachorrinho pequeno aí Vamos saber que tá tudo aqui? É? Tem uma cachorra lá ó Buracinho mesmo pra cá Vamos tapar daqui, viu? Minha cachorra tá aí dentro Esse é o terraço de macias que eu vi lá atrás Esse é o terraço de macias que eu vi lá atrás Esse é o terraço de macias que eu vi lá atrás Esse é o terraço de macias que eu vi lá atrás Foi? 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 Aí ó Viu isso aí? Viu porra E agora tá lá essa? Viu? Vem dentro Só tá Só tá sozinho ó Olha aí galera Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Viu? Vamos olhar o que é aqui Vamos olhar o que é aqui Vamos olhar o que é aqui Um pedaço Minha cachorra tá bem no buraco aí ó Vamos olhar a gente pra ela dar E ligar aqui viu O bagulho que é trouxido Olha meus amigos Cachorra desse tatu aqui ó 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 Só tem um das asmelhas coadas Tá aqui Tá pegando aqui Cachorra Cachorra Vamos olhar as cores né Júss É Aqui mesmo Vamos ajustar o que tá aqui Lirou por cá Cachorra Cachorra da boca Cachorra da boca Deixa eu pegar aqui ó É isso Cachorra tá aqui Desliga aqui né cara Amigo Gil está ali papacelho Cachorra Cachorra tá aqui amarrada A gata Alessa A vinha colar Cachorro do amigo meu amigo Felipe A vinha colar a gata Alessa Amarrada vai colar Amarrada a cachorro Vamos por cá Mais tarde, vamos botar os cachorros pra Bular pra vocês, viu negada Olha Aqui, aqui Cachorro do amigo Wilson Chegou agora aqui Tá rendendo aí, meu amigo Chiquinha de rancho? Amigo Salomene A escuta Tá por cá, meu amigo Cuida Olha, né, tamo aí Esse formigueiro aqui Olha O formigueiro aqui Olha Tem buraco Não arranquemos não, viu O negócio aqui Vou ter buraco bem ali, viu O pessoal tava carracando ali Ih Não tem nada Só o buraco Não arranca não Não arranca não Agora você tem o farcão Porque é formigueiro ré, viu Fumigueiro é grande, né, mano? É Fica aqui pra depois Agora Bota no canto mais rápido Não manda ela colocar amarrada Ela tá colocando muito fundo Essa forma aqui Só tem com fundo Aqui, ó Muito obrigado Cuida, meus amigos Primeira puxadinha aqui, ó Sai puxando aí, ó Puxa, meu amigo Wilson Vai dar certo Despirrou, voltou de novo Buraco de novo Deu uma corvinha, fui viu Isso aí Escolhe Despirrou Aí Vou subir Aí, negara Primeira puxada aí Ei, cachorro Ei Ei Ei, rapaz Ó, tatuã bem mojada, viu Tatuã Taduã Taduã mojada Aí, aí, negara Mostra o sexo aí, cara Ó, tatuã mojada Aqui, uma bucha essa tatuã Aí, tatuã mojada Aí, bem Cezinha Bem Cezinha Aí, tá mojada, viu Grande, viu Mostra os cachorros aí, tudo A cachorra tá aqui A cachorra preta Aqui, a pequena Aqui Pisco, é Pisco, aqui Certo aqui Tá eu Lá No, sério Vigil Taduã Vigil Puxa Dia, seriali Lá Popular Puxa 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 Dota, tá? É, gente I rev, gente Ta ite, tem Tinha Hum Si é e eu vou ligar aqui né galera é que eu vou ligar aqui porque eu tinha uma vida ficar grande e hoje meus amigos eu acho que eu dei de um bicho acolá e pega uma moleque é eu não estou uma coada viu a folha escambada do meio do mundo aqui né uma bavô do arão ali cai pra trás do linho ó lenhada tá eu comi de mola viu então isso aqui e eu por cá o piscacu não vem nem porque ele não aguenta carcar buraco o negócio aqui é doído aí aqui é o alegre viu olha aí eu vou rolar aqui ali pediu pra dar frente aqui eu vou rolar aqui pra cá vamos rolar aqui para cá vamos rolar aqui pra cá vamos rolar aqui pra cá vamos rolar aqui pra cá viu vamos rolar aqui porque é longe olha galera a ferramenta da caçada aqui eu e o parceiro carranca as ferramentas a caixão do parceiro carranca aí maquinário pesado aqui a alessia sereia cachorro do parceiro Felipe e minha cachorrinha sereia essa é a gata ré olha aí cachorrinha do parceiro carranca aí a pisca com o que disse é atentado é piscar com o mesmo piscando é atentado e eu estou por calma soltar soltar cuida galera fazendo o resumo da nossa caçada aqui duas acuadas e uma arrancada outra afunda deixemos está aí tatuzinha fêmea lateral bucha assinei maureazinha dela para ficar marcada eu e o parceiro carranca eu estou por cá galera olha olha vai oh oh Tá os cachorros aqui Tá aí a cachorreira aqui, negado Tá aí a alécia A sereia Meu nome que arranca é baleia É o parceiro que arranca aí Tô por cá